Música Olá pra você que acompanha a programação da Luau TV. Boa semana e seguimos juntos com as principais notícias de Nova Friburgo. Com o decreto de calamidade pública no município, a Câmara vai ficar de olho nos contratos emergenciais. Com isso o Legislativo vai acompanhar de perto onde e como os recursos serão aplicados. Além disso, a Câmara vai pedir esclarecimento sobre os gastos públicos e acesso à informação no Portal da Transparência. E para ajudar no combate ao novo coronavírus, a Prefeitura está lavando vários pontos da cidade. Com o caminhão-pipa e uma solução de água com cloro, ruas do centro e pontos de ônibus estão sendo higienizados. A Cruz Vermelha, em parceria com a Prefeitura, ajudou na limpeza do SEASA em Conquista. Falando em Cruz Vermelha, além de ajudar na limpeza do SEASA, que vem sendo realizada frequentemente, nesta terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, serão entregues máscaras para os produtores e comerciantes de verduras e legumes da região. Uma boa iniciativa, né? Daqui a pouco eu volto com novas informações pra você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho